O problema de tudo isso, acho que talvez assim, todo esse investimento, esse superfaturamento que nós, cidadãos que pagamos impostos, estamos contribuindo com isso, talvez seja uma coisa que tem incomodado muito, tem me incomodado muito. Por quê? Primeiro porque, claro que nós temos que ter arenas modernas, isso é indiscutível, mas a pergunta que fica é a seguinte, o atleta mesmo, a estrutura do esporte brasileiro vai ser diferente depois do Pan-Americano? Essas estruturas novas, esses estádios e piscinas e ginásios que foram construídos, tem um programa após o Pan-Americano ou vão ficar, como você bem disse aí, como Atenas que estão às moscas sem um projeto esportivo. E eu acho que esse orçamento aí de mais de 4 bilhões de reais, eu acho que metade dele, com esse gasto absurdo, poderia ter ido para um programa, por um planejamento das modalidades olímpicas do país. Eu acho que 100 milhões de reais para cada modalidade, talvez a gente pudesse, daqui a 8 anos, 12 anos, se desenvolvesse um trabalho com 100 milhões de reais para cada modalidade, talvez a gente pudesse pensar sim em ser uma potência esportiva, uma potência olímpica. E eu fico incomodada porque eu acho que o produto final, que é o atleta que se dedica, que às vezes está aí com a pastinha embaixo do braço, atrás de um patrocínio, treinando de uma maneira, pedindo ajuda para um ou para outro, às vezes vai continuar tendo os mesmos problemas. Então, eu fico incomodada, eu acho que, às vezes, gastar o dobro já seria um absurdo e eu acho que gastar muito mais que isso é um absurdo quatro vezes maior. Mas fazer o quê? A gente, no país, tem vivido essa política, essa questão de que as coisas têm que ser sempre levando vantagem, né? Um tem que ganhar aqui, o outro ganhar ali, e quem perde, na verdade, com tudo isso é o esporte brasileiro. Não, eu andei acompanhando, eu fui assistir alguns campeonatos, encontrei muitos amigos, muitas pessoas que jogaram na minha geração, mas eu não atuo ainda não nos Jogos Master, não vou dizer que não vou beber dessa água, mas está muito recente ainda a minha saída das quadras e eu sei que eu iria me cobrar demais se eu estivesse lá, ia querer treinar e eu acho que as competições de Master são momentos de você relaxar, de encontrar as pessoas e ainda não estou preparada não para atuar nessas competições. Acho legal quem faz, não tenho nada contra, acho muito bacana as pessoas estarem ali revivendo, o que viveram praticamente uma grande parte da sua vida, mas ainda não me sinto confortável de jogar um campeonato Master, mesmo porque o basquete não faz mais parte da minha vida, não jogo frequentemente, então é um pouco difícil. Eu acho que nunca me passou pela cabeça em seguir para essa... ir para o segmento de ser uma treinadora, de ser técnica. Na verdade, quando eu resolvi parar de jogar, já estava com 38 anos e eu não parei por questões físicas que eu não aguentava mais, que meu físico já não aguentava mais. era a minha cabeça que já não sustentava a ausência da minha vida, assim de... quem comandava a minha vida era meu time, então vivi 28 anos nas quadras e não tendo finais de semana, não tendo Natal, Ano Novo, era aquela loucura. Viagem para cá, um dia dorme em um hotel, outro dia dorme em outro, você perde bastante da sua vida pessoal. E eu sabia que se eu continuasse no segmento de treinadora ou de técnica, isso iria continuar. Eu ia ter que estar concentrada, ia ter que estar treinando de manhã e à tarde, ia ter que estar viajando. E não era... a proposta da minha vida não era essa. Então, eu parti para essa área da administração esportiva porque eu sempre, enquanto jogadora, sempre fui muito crítica com os dirigentes. Achava que o esporte vinha evoluindo em equipamentos, em treinamento. E os dirigentes sempre com essa conversa de que somos amadores, fazemos porque gostamos, mas ficam 20 anos administrando uma confederação e uma federação. Então, eu quis entender um pouco e quis tentar fazer alguma coisa para o esporte de uma maneira diferente. Tenho atuado desde 2001 na área da formação, não fui para o alto rendimento e é o que eu gosto de fazer atualmente. Eu acho que a empresa, ela é inteligente, ela quer colocar a empresa dela num produto que seja organizado, que seja planejado. E o basquete, infelizmente, ele já perdeu muitos patrocinadores. Muita gente já entrou, já saiu, entraram outros e outros vão entrar. Mas eu acredito que para a gente ter as empresas patrocinando novamente o basquete, ter as meninas que hoje a maioria está jogando fora do Brasil, atuando aqui no nosso país, acho que a gente primeiro tem que pensar em organizar a modalidade. Porque o empresário, quando ver e sentir uma modalidade organizada e planejada, ele com certeza vai novamente voltar a investir no basquete. Quando eu era menina, quando eu comecei, eu comecei com 10 anos de idade, jogava basquete. Mas quando eu era menina, lá em Oswaldo Cruz, onde eu nasci, no interior de São Paulo, eu sempre gostei de praticar vários esportes. Então eu ia para o clube, se tinha xadrez, eu jogava xadrez, se tinha natação, entrava na escolinha de natação, tênis de mesa, vôlei, tudo que aparecia, estava eu lá jogando. Atletismo. Mas aí o basquete pintou logo cedo na minha vida e gostei, achei um esporte de adrenalina, dinâmico e eu já comecei a fazer o basquete e desde aí se tornou a minha vida e a minha profissão. Bom, eu assim, não é o que eu faço no meu dia a dia, né? A cada quatro anos eu sou convidada por uma emissora ou para comentar uma olimpíada ou um pan-americano. Nesse pan eu vou estar com a Record, como comentarista de basquete, tanto feminino como masculino. Então, nesse pan-americano eu vou estar lá na atividade de comentarista. Vou ter que estudar um pouco, vou ter que me inteirar mais, porque o meu dia a dia hoje não é o basquete mais. Então, fico meio fora do que está acontecendo. Mas eu já estou me preparando para poder conhecer um pouco mais as equipes que vêm e conhecer, saber um pouquinho mais até da equipe brasileira. Mas eu acho que a minha experiência como atleta e como jogadora por 22 anos defendendo o Brasil, acho que eu posso enxergar, né? E ter uma visão e um olho mais de quem esteve ali dentro, de quem esteve nas quadras. E eu acho que isso vale mais do que qualquer estudo e qualquer... Eu estar nativo ou não como comentarista. Não. Não sinto falta nenhuma. Sinto falta, sim, da convivência, de você viver em grupo. Eu digo que eu jamais na minha vida vou conseguir fazer alguma coisa sozinha, depois de tantos anos vivendo num grupo. Mas saudade da ausência da minha vida e de eu não poder, por exemplo, falar amanhã eu vou para o meu sítio, porque eu é que mando na minha vida, eu é que agendo a minha vida. Não, não tenho saudade, não. Mas eu acho que assim, a vida da gente é isso, né? Foram tantos anos dedicados ao basquete, hoje eu vivo um outro momento, uma outra fase, e tenho que agora curtir e fazer bem feito o que eu estou fazendo. E aí Obrigado.